Peekaboo! Peekaboo! Estamos aqui ao apórter de beber outro leite ruim de caralho, que o rapaz do leite esqueceu-se das suas promessas. O leite não tem chegado aos centros mais desconhecidos. Esse repórter apoia o Superman dos irmãos restantes, pois também não recebeu a sua amostra grátis. Teremos leite! Teremos leite! Teremos leite! Tenham calma, meus amigos. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Eu prometi que vai haver leite para todos e vai haver leite para todos. Já está sendo produzido à máxima velocidade possível, sem descurar a qualidade do mesmo. Em breve poderei encontrá-lo no supermercado perto de si. Convido-vos mesmo a virem visitar as nossas instalações, onde produzimos o leite de maior qualidade. Eu prometi que eu vou fazer do mesmo. Amém.